A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Segundo informações do Sindicato dos Escrivães, Inspetores e Investigadores de Polícia do Estado, não está descartada a possibilidade de greve e operação padrão em todo o Estado. No último programa veiculado no canal no YouTube, o presidente da UGR afirmou que os policiais estão realizando assembleias regionais para saber como os agentes vão se comportar quanto ao parcelamento dos salários e os problemas do Estado. O governador José Ivo Sartor, do PMDB, realizou um seminário de governo neste final de semana, onde ele disse que o Estado do Rio Grande do Sul, nesse um ano e meio de governo, cresceu mais de 50 anos. Para nós, da Polícia Civil, soou como um deboche esse aviso do governador, esse anúncio do governador. Porque o que está se vendo na Polícia Civil, na área da segurança pública, é exatamente o contrário. O que a gente tem visto é o parcelamento dos salários, a possibilidade da folha no próximo mês atrasar mais de 30 dias, além dos 21 que já atrasou esse mês, o custeio da Polícia Civil, todo ele prejudicado, promoções na Polícia Civil, três promoções atrasadas, a não contratação dos 650 policiais que estão fazendo muita falta, o aumento brutal da violência e da criminalidade nesse Estado, uma população acuada pelo medo, a população gaúcha está com medo de sair às ruas. Não deveria o governador dizer o que tem dito com tanto deboche para a população. A própria população gaúcha, nesse final de semana, realizou um protesto na frente da casa, da residência do governador José Vistratório, a população clamando por mais segurança. E o governador também não deu bola para isso. O governador faz o papel de surdo-mudo quando o assunto é críticas ao seu governo.